DJ Gay Eyes Fumando rádio com flow, ela brisou no meu flow Da esportes lacrado, hoje eu vou pegar a estrada Hoje eu não quero mais saber de nada, não, não Hoje eu não quero mais saber de nada, não, não Se tá na mira, nós atira, algo fácil de nós acertar Ela brisa, se hipnotiza, gosta do jeito maloca Ontem me deu, hoje ela não para de me ligar, de me ligar Amanhã se pra você não me tromba, fica na lembrança, só na lembrança O importante é nunca perder esperança Mil amores, mil desejos, mil maldades e mil tramas E de costume eu vou de lacoche só pra xaviar O Sorayama no pé, acelera o Jaguar Pega selvagem cheia de guará Pega selvagem cheia de guará Fumando rádio com flow, ela brisou no meu flow Na esportes lacrada, hoje eu vou pegar a estrada Hoje eu não quero mais saber de nada, não, não Hoje eu não quero mais saber de nada, não, não Fumando rádio com flow, ela brisou no meu flow Na esportes lacrada, hoje eu vou pegar a estrada Hoje eu não quero mais saber de nada, não, não Hoje eu não quero mais saber de nada, não, não Fumando rádio com flow, ela brisou no meu flow Na esportes lacrada, hoje eu vou pegar a estrada Hoje eu não quero mais saber de nada, não, não Hoje eu não quero mais saber de nada, não, não Se tá na mira, nós atira, alvo faz de nós acertar Ela brisa, se hipnotiza, gosta do jeito maloca Ontem me deu, hoje ela não para de me negar, de me negar Amanhã se pra você não me tromba, fica na lembrança O importante é nunca perder esperança Mil amores, mil desejos, mil maldades e mil tramas E de costume eu vou de lacoche só pra xaviar O Sorayama no pé, acelera o Jaguar Pega selvagem cheia de Guará Pega selvagem cheia de Guará Fumando rádio com flow, ela brisou no meu flow Na esportes lacrada, hoje eu vou pegar a estrada Hoje eu não quero mais saber de nada, não, não Hoje eu não quero mais saber de nada, não, não Fumando rádio com flow, ela brisou no meu flow Na esportes lacrada, hoje eu vou pegar a estrada Hoje eu não quero mais saber de nada, não, não Hoje eu não quero mais saber de nada, não, não Não, 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 não Hoje eu não quero mais saber de nada, não, não, não E aí DJ Queiroz, pode ir, agora foi